E aí, aplicando tudo isso, a gente trouxe mais exemplificado tudo isso que a gente mostrou aqui nessa parte conceitual da Grazi. Falando de azul, espero que todo mundo conheça azul já. O Brasil é azul, para quem não conhece. Azul Linhas Aéreas Brasileiras, a gente está no mercado faz oito anos. Esse aqui é o mapa de rotas dentro do Brasil da nossa concorrência. E a gente pode falar que o Brasil era assim no mercado aéreo antes do azul chegar. Hoje o mercado aéreo é assim. Então, tem muita gente que está se aculturando com o mercado aéreo no Brasil agora. E a gente tem um plano de expansão super grande aqui. A gente opera para 100 cidades no Brasil. E como falar com cada cliente? Como eu falo com um cliente que está lá em Rio Branco? Como eu falo com um cliente que está em Manaus, que está no Centro-Oeste, de uma maneira certa. E como eu falo com quem está em São Paulo, quem está no Rio, que está voando sempre e tem mais opções de voo. Como a gente trabalha? Esse é o nosso lema lá dentro. A gente ama cuidar de você. A gente ama cuidar dos nossos clientes. Diferente dos nossos concorrentes, a gente sempre não vende passagem aérea e sim vende uma experiência em voo para todo mundo. Então, desde a hora que você pesquisa a sua sua passagem no site, você abandona teu carrinho, até a hora que você embarca no nosso avião e desembarca no seu destino, é assim que a nossa equipe vai estar, cuidando de você. E como a gente faz isso? Primeiro, com pessoas, né? A empresa aérea é mais que a máquina, como fala no vídeo. É humano. Então, a gente tem uma tripulação que sempre está lá para ajudar todo mundo. A gente trabalha muito com serviço diferenciado também. Para quem nunca viu isso, se chama Sky Couch, Sky Sofa, aqui no Brasil a gente vende. Eles são... é um produto super diferenciado da Azul. Isso... a gente é a segunda companhia aérea do mundo que tem, que é um... são quatro assentos da econômica para voos internacionais que viram uma cama. E você pode voar aí sozinho ou até com quatro pessoas, como um sofá mesmo. Você vai sair daqui do Brasil, chegar nos Estados Unidos sem sair do teu lugar, do seu sofá de casa. A gente trabalha muito com experiência em parceria, né? Hoje eu conversei até com o pessoal aqui, tentando já fechar umas parcerias novas para esse ano. Vamos ver. A gente sempre também tenta... Falei com o Renan depois sobre parceria. Isso. A gente sempre tenta agradar nossos clientes de maneiras diferentes. Então, dentro do avião, o que você pode fazer para deixar esse cara feliz? Esse é um exemplo, acho que muita gente gosta. Em outubro, na Oktoberfest, a gente fechou parceria com a Zembar, que a gente deu cerveja a bordo para os nossos clientes que estavam indo para a Oktoberfest, como também estavam voando para outros destinos. Agora, no verão, a gente está dando protetor solar para todo mundo que está indo para destinos de praia, junto com a L'Oreal. Então, é sempre buscar novas parcerias e mexer a sua marca com marcas que são interessantes para você e para os seus clientes também, né? Falando um pouco de TudoAzul, esse mercado de loyalty, ele é um pouco de fidelidade em si, ele é um pouco complexo. Todo mundo, quando pensa em pontos de cartão de crédito, pensa, pô, que negócio difícil. Tipo, eu nunca vou conseguir mexer com isso. E quem começa a mexer fala, é muita burocracia. E não é. No TudoAzul, por exemplo, você tem diversas maneiras de juntar pontos e de resgatar também. Hoje em dia, você consegue voar o mundo inteiro com o programa, não só com o Azul, mas com praticamente todas as companhias aéreas do mundo. Você consegue usar os pontos e o cartão de crédito para resgatar a sua passagem. E outro dado legal, não sei, muitos aqui conhecem o blog Melhores Destinos, eles fizeram uma pesquisa recentemente falando sobre programas de fidelidade. E o TudoAzul ganhou em todas as categorias. E isso foi muito resultado de todo esse trabalho que a gente faz de Data Driven Marketing e por aí vai. Então, entra site, entra call center. Eu trouxe mais isso aqui para vocês verem que não adianta nada você trabalhar muito se você não tem um produto bom no final e um sorriso no rosto para atender o seu cliente. Principalmente que não adianta trabalhar um ponto de contato só com o cliente. São vários pontos de contato que têm que ser trabalhados, desde, sim, SMS, e-mail, push, site, call center, e tudo para eles chegarem nesse resultado aqui. Isso é bem legal. E aí, falando como a gente começa a captar cliente, a gente, a Azul, tem esse relacionamento amigo, então a gente sempre procura trazer o cliente. Primeiro a gente converte o cliente, torna ele um cliente engajado, para depois a gente converter. Então, a gente faz que ele ame a empresa para depois ele vender uma passagem para ele. Porque não adianta, é isso, eu não vendo passagem, eu vendo uma experiência. E aí, onde eu puxo esse cliente para mim? Eu começo, eu tenho desde speech em voo, eu tenho e-mails convidando o cliente a participar, tenho SMS, tenho push, tenho visita no site, eu tenho a minha gama de parceiros. Hoje em dia, por exemplo, eu posso ter uma promoção junto com o Banco Itaú, de uma pessoa que nunca voou azul, e eu negocio com o Itaú e falo, pô, Itaú, você não quer convidar teu cliente para ser meu cliente e eles serem, nós dois seguimos ganhando isso. E você consegue engajar a sua base com a minha promoção e eu consigo crescer a minha base com o cliente engajado seu, que tem ponto. E também, em data especial, que a gente trabalha bastante, Black Friday, nós somos o único patrocinador de aéreo oficial do blackfriday.com.br. E a gente está sempre atrás de novas parcerias e novas coisas para trazer cliente para a nossa base. Mas, não adianta a gente trazer clientes se a gente não cuida desses clientes que a gente está trazendo. Então, a gente tem as nossas estratégias de retenção. Eu vou falar um pouco para vocês dessas, no caso do clube, das nossas parcerias um pouco mais, de alguns produtos que a gente tem dentro do Lifecycle. E aí eu vou fechar aqui também com uma ação que a gente fez de reconhecimento a esses clientes que ficam com a gente aqui. Primeiro, sobre parceiros. Muita gente não sabe de onde você pode acumular pontos para você voar. Então, eu tenho os parceiros financeiros, que são os mais conhecidos, mas eu acho que pouca gente sabe que você pode, por exemplo, comprar um iPhone novo e já ter uma passagem aérea. Eu posso comprar uma geladeira e ter uma passagem aérea. Eu posso fazer o seguro da minha casa e ter uma passagem aérea. A gente tem toda essa gama de parceiros que a gente tenta trazer para engajar nossos clientes de maneira diferente. A gente tem uma passagem aérea e ter uma passagem aérea.